E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados Eu tô tentando achar uns novos formatos aqui pro canal Que se encaixem melhor com a minha rotina até de live também Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias lá no Facebook Se você não sabe ainda, eu tô há 3 anos já fazendo live todos os dias no Facebook É fb.g.patifegames, o link tá sempre aí na descrição Vai lá, se você tá vendo esse vídeo, talvez eu esteja ao vivo agora É sério, segue lá a página, tá bom? E aí eu mudei um pouquinho o formato Antes também de falar sobre esse vídeo, eu só queria falar que hoje de tarde Teve um jogo chamado Rogue Company Pra você que gosta de COD, eu acho que talvez seja um jogo bem legal, tá bom? Inclusive o vídeo tá indo mal bem, o pessoal tá curtindo E eu vou fazer todos os personagens do jogo É um jogo de tiro em terceira pessoa Ele é totalmente diferente do COD, mas é um jogo de tiro bem legal também É uma alternativa aí bem bacana, eu tô jogando bastante Vocês vão ver bastante o Rogue Company e esse COD em live Outra coisa é que falta mais ou menos uns 10 dias de season E eu tô fazendo bastante testes de arma pra me preparar pra próxima season Assim que liberar aqueles mapas, tipo o mapa dos containers e tal Eu vou liberar a LMG nova que tá todo mundo usando Eu ainda não liberei, é por isso que eu ainda não usei ela Mas aí a gente tá fazendo vários testes, enfim Tudo isso tá acontecendo em live E eu tô trazendo alguns vídeos pra cá pro YouTube Só pro YouTube também, coisa exclusiva, enfim O dia tá louco, eu sei Mas vai dar certo Eu confio em mim, eu confio em vocês Fechou? Bom vídeo pra vocês, é nóis Eu tenho dois malucos aqui já, mano Ah, vamo lá, mano, foda-se Vai, com tudo isso Meu, dois malucos ali já, meu Deus do céu Cuidado com os pinheiros, vai É, eu tô trocando entre eles agora Não, se eu botei nessa árvore de novo Classe pra fugido, classe pra fugido Classe pra fugido Peguei, roubei Mano, só vai embora, velho Tem um carro aqui, quer pegar? Não Vou matar esses caras Quer matar esses caras, mano? Vem Galilips Vai, Funk Mano, a gente tá com duas placas, Patinho Duas cada um, são quatro Vamo cacete primeiro, por favor, velho Vamo, vamo Ai, o carro atrás da gente Tá vindo a gente Vai, vai, vai Isso que é de interesse, isso que é de interesse Ai, Lutz Mano, pega e vai embora, pelo amor de Deus, velho Dependendo do foco e do som, tá ligado O que eu peguei agora, os caras dizem que tem uma fidelidade de som de game muito animal, tá ligado Que eu peguei um DT, alguma coisa Contanto, contanto Acabou com ele, tudo bem Aguarda a remobilização Infante inimigo acima Deu, hein? O que que vocês tentaram fazer? Ataque a rede de inimigo Foxto, foxto, foxto Ah, não, eu caí Porra, Lutz Do jeito que caiu Do outro lado Ele tá vindo, o cara tá vindo Aí, chegou Derrubei um Ah, é para os caras da caça Boa, 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 boa Fudeu, rodou sem minha arma Eu não sei quanto truque a minha arma Minha arma sumiu Tem dois É eles mesmo Derrubei, derrubei um deles, derrubei um deles Sphere strike, só mandar É isso, velho, pelo amor de Deus Tenta extrair eles Levantou um Derrubei Um deles eu deitei aqui Ele tava no andar de baixo Os outros vão me rushar, eu acho Tem um aqui, ó Tem um cara vindo aí, já É, vem aqui, Petty Vem aqui A gente pega o próximo, vai Vixe, é em G? Derrubei um deles Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem vindo, vem vindo Estou tomando Pulou em cima Peguei o cover do Pitoco Vem, vem, vem Tem cara no gás Como assim? Ah, peraí Tá aqui, ó Ó, botou a cara de novo Consegue pingar, Funk? Tem gente no prédio que sempre tem gente Pulei Pulou, ele pulou Será que era só ele, mano? Tá ali, ó Derrubei aquele ali Boa Ele foi Tem o resquete deles, só Não acho que era auto res, não Sozinho, não Mano Esses caras, mano Tá ali, tá ali No mesmo lugar No mesmo lugar Ah, um deles rushou Opa, Chief Se tu quiser vir aqui, eu te dou cover Tem um pra direita também Eu tô muito cercado, mano Nossa, mano Tá ali, ó De snipe, tá ali, ó Mirada Pinguei no amarelo Corri Cheguei, cheguei Quer subir no carro? Cheguei, cheguei Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vai, vai, vai Joga nessa loja aqui da esquerda Não consigo Ó, o cara que é atrás Puta que pariu, mano Puta que pariu Mano, passou Passou Tô tão do ladinho, velho Irmão, tô aqui preparado pra dar melee Derrubei Ah Boa, boa, boa Sem shield ali Sem shield Desce o dedo Só falta um Derrubado Hum, é auto res Um deles tem auto res Eu não sei se da direita É da esquerda Boa Acabou Falta um Falta um, falta um Não falta? Lips, é só a hora Lutei aí, fio Mano, não achei ninguém aqui vivo não Não, não, só lutei, só lutei Tem três mortos aí Tem um monte de coisa aqui, mano UAV Eu vou lançar o UAV, velho Muita grana aqui Máscara Bastante grana A gente vem com o lugar perfeito agora, mano A gente finalmente fez bom Só fazer um comentário em off Eu tô jogando aquele joguinho de treinar tiro Que eu já mostrei pra vocês, né O Imbist E... Imbist, né, que chama Vamos ali, vamos ali Esse cara não é na árvore Foi exatamente o exercício que eu faço de wall pick Tem um exercício que é bolinha Fica tipo indo de um lado e pro outro de um muro Ó o cara ali, ó Parada, ele tá parada Cuidado, gente Cuidado, gente Tem três, gente Não faz isso, pelo amor de Deus São três, mesmo Vocês deixaram um pra trás Beleza Tá acionado Ah, tá de bagulho, mano Burro, mano Eu jurei que era só... Fala merda ali, mano Vem, Lips Vem, vem, vem Vem, vem mais Vem mais, vem mais Tá de boa Ele tem flash Vem, 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 vem Fain, consegue dar cover? Não, Fain que já foi embora Pensei que ia ficar pra dar cover Acabou, acabou Acabou? Caralho, mano Sim, esse era o terceiro Acima do humor Acabei de vir um correndo Tô vendo, tô vendo Nossa, agora não sei se eu... Tem outro, tem outro Tem um ghost ali, ó No meio do mato Mano, tem cara pra tudo Que é lado, velho A gente tem que pegar... Tomei, tomei, tomei Derrubei Tô te dando tiro Tinha um ghost Tinha um ghost na árvore ali também Perigilho Eliminado Derrubei o ghost Derrubei o ghost no ping Boa, mano Tá no ping amarelo aí, ó Só que ele não caiu fedendo Finalizei Beleza, então falta um ainda Tá no meio da outra árvore, velho Achei, aqui, ó Pode, beleza Mano, fica com cover, gente Não fica sem cover Pelo amor de Deus Tenta um ter visão do outro Alguém precisa de placa Não, eu tô com cinco Tá safe Não, vai, tá com um oito aqui E tô no luxo dos caras, hein Eu tô com full placa também Não tô de boa Fica de olho aqui, assim, ó Tiro pra direita Marcado, tô indo Foi daí mesmo, Chile Ali tem umas pedras Que é um cover bom pros caras, hein Nossa, eu tô me arriscando Botando essa sniper assim São só dez Dá pra ganhar São só dez Dá pra ganhar Cara, eu Cinco squads, mano Opa, vi um cara passando Tá aqui, ó Não vejo mais, ó Não, beleza É o ping vermelho ali Ó, o gás tá mais pra gente Do que pra eles, hein Tá mirando em mim de sniper Opa Dali, ó Dali Ping exatamente Derrubado Boa, eu dei mais uma também nele Então Derrubei o amigo dele Derrubei o amigo dele Boa, falta um A gente tem que cuidar com a safe, tá Finalizei o amigo Bazucada daqui, ó Galera, vem vindo pra safe Derrubei, eliminei Spread eliminada Vamos garantir nosso lugarzinho ali, mano Tem um high ground maravilhoso ali, mano Vamos Onde eu tô aqui, mano É um high ground absurdo É muito bom Tô vendo já, tô vendo os caras já Pinga Aqui Derrubei e acabou Boa, caralho Boa, mano Olha a diferença que faz Tu tá na safe, né Puta que me pariu, velho Olha a diferença que faz